Fala galera, beleza? Esse daqui vai ser um vídeo bem completo a respeito da questão do velocímetro da moto parou de funcionar, certo? Aproveitando que eu dei uma geral na moto inteira, então pra quem quiser ver lá no canal, eu desmontei ela totalmente. Só não abri o motor, mas eu retirei o motor dali, desmontei, limpei, fiação, parte elétrica, tudo, certo? Então tá lá no canal o vídeo. Esse daqui vai ser dedicado a questão do velocímetro. Então tinha bastante coisa que eu precisava fazer, tipo é trocar aqui os esticadores de corrente. Na questão do velocímetro, eu precisava trocar o cabo e as engrenagens, justamente vai ser o intuito também deste vídeo aqui. E também a questão dos retentores que foi trocado também. Essa parte já tá toda feita. Então na questão do velocímetro, muitas vezes o velocímetro da moto para, a pessoa vai precisar e acaba procurando. Ah, o velocímetro parou e vai se deparar com a questão de um velocímetro novo. Aí sim é um valor considerável, certo? Mas, muitas vezes o velocímetro ele para de funcionar, não porque o velocímetro em si estragou. O problema é bem mais barato de resolver. Pode ser simplesmente o cabo que estourou, o cabo de aço que fica por dentro desse outro cabo aqui. Esse daqui você vai pagar entre 15 e no máximo 25 reais. Eu acho que eu paguei 18. Então é importante sempre mencionar a marca, o modelo da moto e o ano, certo? Porque dependendo da variação de ano, o cabo não serve, certo? Um dia ainda eu ia saindo com outro cabo, eu mencionei, falei para o cara, o cara pegou o cabo. E a moça falou, mas qual que é essa moto? Você não falou o que é? Eu falei, é, tem um cara que pegou o cabo errado para você, não é esse não. E pegou o outro, certo? No cabo eu acho que eu paguei 18. A engrenagem já está ali, certo? A engrenagem eu comprei de ferro, se eu não me engano, ficou aí 28 reais, certo? Engrenagem eu já coloquei aqui dentro. Então, a questão da engrenagem, não tem segredo, ela está ali dentro. Essa peça aqui, olha. Então, tem a engrenagem, ali no cantinho está a espiral, certo? E ela tem uma buchinha. Então, isso daqui simplesmente é colocado aqui, remove a velha, coloca isso daqui, encaixa a espiralzinha ali e coloca o espaçadorzinho. Aqui está feito. O cara que cobrar mais do que 10 reais para fazer isso na oficina, não volta nunca mais lá, porque é uma coisa super simples de se fazer mesmo, certo? Então, ali tem o jogo de engrenagem no ovo que eu estou trocando e aqui o cabo, certo? Então, na questão do velocímetro que está parado, como eu mencionei, às vezes pode ter sido só o cabo que rompeu. E é fácil de você fazer isso, porque você vai lá na sua moto, Esse cabo aqui, ele é só encaixado aqui, certo? A grande maioria das motos é só encaixado. Então, você pressionando aqui, você consegue puxar ele. Se você puxar, pegar o cabinho de aço, o pedaço que vai estar, e rodar ele com a mão assim, o velocímetro já deve pelo menos se mexer, certo? Se não se mexer, provavelmente o cabo está rompido mesmo. Aí você remove o cabo, ou você pode já remover ele, e verificar se ele não está quebrado. Outra coisa que acontece, pode ser que o cabo não esteja quebrado, Mas a questão é o seguinte, a cabecinha desse cabo, vou até abrir aqui, ela é quadrada. A cabecinha do cabo aqui, ela é quadradinha, não sei se vai pegar no detalhe aí. Ela não é redonda, certo? Acho que dá para ver aí, ela é quadrada, dos dois lados. Então, com o tempo, se juntar terra, alguma coisa, começar a forçar muito, Essa cabecinha que é quadrada, ela vai ficar redonda. Daí ela não trava mais, ou nem na engrenagem, ou no ponteiro do velocímetro. Mas é mais comum de ter o problema na engrenagem, certo? Então, se travar alguma coisa, também pode roer a engrenagem. Aquela primeira que eu mostrei, que é a espiral, que ela é, tipo, parece uma pontinha assim, certo? Isso daqui vai dentro dela. Então, pode comer lá dentro por ela. Isso daqui não trava mais lá dentro, certo? Mas como eu mencionei, engrenagem cerca de R$28,00 a R$35,00. Cabo de R$15,00 a R$25,00, certo? Então, vou até... Não tem segredo quanto a isso. Removeu a roda, tirou ali, colocou aqui, ó. Vou até colocar o cabo para mostrar o teste que eu falei para vocês. Então, supondo-se que eu só tivesse tirado. Quando você compra o cabo, ele já vem completo, entendeu? É o cabo e o cabo de aço que está por dentro, certo? Aqui na moto, ele só é rosqueado. Então, você enfia ele aqui por baixo do farol, certo? Você vai colocar com a mão. Mas é bom depois para você dar uma conferida... Uma conferida, não. Um aperto final, apertar com alicate. Não precisa fazer muita força, certo? Então, nem todo mundo vai ter uma parafusadeira. Mas, você tendo uma furadeira, você prende aqui só para rodar mesmo. Vamos lá. Está vendo? Então, você rodando aqui, ó. Ele já vai acusar lá, certo? Então, você sabe. No caso de ser um cabo... É... Digamos assim... Um cabo velho. Você não saber se o problema está ali ou se está na engrenagem. Você pode fazer isso. Então, no caso, você pode colocar uma parafusadeira aqui. Uma furadeira, qualquer coisa que seja. E você consegue identificar. Então, se está rodando aqui e está acusando aqui normal, o problema está na engrenagem, certo? Na engrenagem ou cabo aqui, que você tem que verificar se ele ainda tem essa posição, esse formato quadrado, certo? Se estiver redondo, ele pode ser que ele não trave mais na engrenagem que está na roda, certo? Ou pode estar quadrado aqui e a engrenagem está danificada. Ou seja, ela ficou redonda lá dentro também e não vai travar. Certo? Então, com isso você consegue constatar se o problema está no cabo ou não, certo? Olha, já vou colocar a roda aqui no lugar. Opa! Opa! Lembrando que tem um espaçador que vai aqui, então não esqueça de colocar aqui, mas não esqueça de colocar aqui. Aqui, cada moto tem um local, mas esse daqui eu passo aqui por dentro desta presilha, dentro desta outra, e agora ali, como eu mencionei, é só encaixado mesmo. Tem um ladinho aqui do encaixe, já está no local, só para confirmar se de fato está funcionando ou não. Então galera, depois que o cabo estiver no lugar, você rodar a roda aqui, ele já deve se movimentar, certo? Está vendo? Pouquinha coisa, mas está. Descendo... Então é isso aí galera, gostou do vídeo, dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou? Tchau. Tchau.